O Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso apresenta aspectos da administração pública patrimonialista, características e disfunções da burocracia, surgimento da administração gerencial, agências reguladoras e ainda parcerias na administração pública. As aulas são com o professor de Direito Administrativo, Fábio Lins. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fábio Lins, sou professor de Direito Administrativo, procurador de Estado e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. Nós estamos, nesta semana, falando sobre os modelos de administração pública e seus reflexos no direito administrativo brasileiro. Estamos agora iniciando a aula 4, que tem como tema central as agências reguladoras. Falar das agências no contexto do modelo gerencial de administração pública é destacar uma de suas principais características. Nós sabemos que, na passagem do Estado empresário para o Estado regulador, houve a necessidade de uma adaptação, seja do ordenamento constitucional, seja também da própria administração pública. É importante destacar, inicialmente, em que contexto surge o Estado regulador. Vale lembrar que, durante boa parte do século XX, o Estado assumiu para si uma série de tarefas, o que fez com que ele fosse chamado de Estado intervencionista. Cabia ao Estado garantir o bem-estar da sociedade, efetivar os direitos sociais e, para tanto, o Estado brasileiro criou uma grande estrutura administrativa, principalmente baseada em um modelo burocrático. Nessa estrutura administrativa, o Estado acaba assumindo diversas atribuições, muitas vezes sem conseguir atender de forma satisfatória o que a sociedade dele esperava. Vale lembrar que, em meados dos anos 80 do século passado, esse Estado entra em crise. Essa crise é motivada, dentre outros fatores, por questões de ordem econômica, a famosa crise fiscal pela qual passaram diversos países nos anos 80 do século passado. Neste contexto, vale lembrar também que a Guerra Fria, que causava um certo antagonismo entre o comunismo e o capitalismo, foi cada vez mais diminuindo até que houvesse a derrocada do regime comunista e, com isso, praticamente, o poder das empresas acaba se tornando algo quase que absoluto. Daí, o fenômeno da globalização também tem influenciado bastante a mudança do perfil de Estado. Assim, esse Estado intervencionista começa a sofrer críticas e a ser cada vez mais substituído por um Estado que passa a atuar de forma subsidiária, fomentando a economia e os seus atores. A ideia de que a administração pública, por sua vez, teria que se concentrar em um núcleo de atribuições que fossem realmente essenciais. Neste tocante, a adoção do modelo gerencial de administração pública, cai como uma luva. Portanto, esse Estado empresário que, durante boa parte do século XX, concentrou para si diversas atribuições, passa a sofrer inúmeras críticas, especialmente diante da sua absoluta incapacidade de atender de forma eficiente as demandas da sociedade. Por isso, haveria necessidade do Estado modificar seu perfil de forma considerável. E a mudança, evidentemente, fez com que o Estado tivesse que concentrar as suas preocupações em um núcleo essencial de tarefas atribuídas à administração pública. As demais atividades deveriam, portanto, ser repassadas ao mercado, que, supostamente, teria melhores condições para exercê-las. O discurso da ineficiência do Estado foi algo dito de forma muito intensa, o que fez com que, praticamente, não houvesse uma opção a esse novo caminho. A globalização, então, impôs em todas as partes do globo esse novo modelo de Estado, o Estado regulador, o Estado fomentador e o Estado subsidiário. Três facetas de uma mesma realidade. No Brasil, esse fenômeno se agrava ainda mais com a completa incapacidade do Estado em atender os interesses da população. A ineficiência encontrada no Estado brasileiro alcançou níveis muito altos e isso fez com que a introdução de uma reforma do aparelho do Estado fosse o discurso, principalmente, a partir dos anos 90. Neste contexto, é importante destacar que a globalização exigia que o Estado ampliasse os espaços para a atuação das empresas privadas, empresas multinacionais, mas para que esses investimentos pudessem ser feitos no nosso país, evidentemente, que se exigia uma certa estabilidade, a definição de marcos regulatórios seguros que permitissem o aporte de capital estrangeiro no nosso país. Então, a ideia era criar um ente independente que pudesse regular esses setores da economia que passaram a ser abertos para a livre concorrência. Neste contexto, é a agência reguladora a entidade que passa a ocupar esse papel fundamental e que serve, portanto, de ponto de equilíbrio entre os interesses do Estado, do mercado e da sociedade. Mas, de nada isso adiantaria, todo esse discurso seria em vão, se não existisse no ordenamento jurídico um arcabouço normativo que pudesse legitimar a modificação do perfil do Estado brasileiro. Neste contexto, vale destacar que a Constituição Federal de 1988 já previa em sua redação original, no artigo 174, que o Estado deveria atuar como agente normativo e regulador da atividade econômica. Isso, por si só, não foi suficiente para introduzir o modelo regulatório no país. Neste tocante, houve a necessidade de modificação da Constituição Federal e isso se deu a partir de algumas emendas que foram instituídas. A primeira emenda que deve ser destacada é a emenda constitucional nº 8, de 1995, que tratou do tema das telecomunicações. Nesta emenda, passou a ser prevista a criação de um ente regulador das telecomunicações, ente que, alguns anos depois, passa a ser exatamente a Anatel. Por sua vez, a emenda constitucional nº 9, de 1995, passa a tratar da questão do petróleo, especialmente diminuindo as hipóteses de monopólio estatal. Essa emenda também previu a criação de um ente regulador da atividade do petróleo no nosso país, situação que, anos depois, gera o nascimento da ANP, da Agência Nacional do Petróleo. Então, podemos dizer que essas emendas constitucionais foram as primeiras que passaram a prever a presença de órgãos regulatórios na administração pública brasileira. Também vale destacar que as primeiras agências reguladoras surgiram em leis dos anos 90 do século passado. Mais precisamente, a lei da ANEEL, a lei 9427, de 1996, a lei da Anatel, que é a lei federal 9472, de 1997, e a lei da ANP, que é a lei federal 9478, de 1997 também. Essas três agências reguladoras passam, portanto, a regular essas áreas, que passaram por processos de abertura para que houvesse a possibilidade de concessões à iniciativa privada. A questão que se coloca agora é qual o modelo de agência reguladora que o nosso país teria que adotar. Neste contexto, vale destacar que o Brasil teria algumas opções no plano teórico. Ele poderia ter adotado o modelo de agências reguladoras dos Estados Unidos, que é um modelo que remonta ao século XIX. Desde os anos de 1800, os Estados Unidos da América já tinham órgãos reguladores e isso se desenvolve consideravelmente, principalmente no século XX. Há quem diga que o direito administrativo nos Estados Unidos se limita ao direito das agências reguladoras. Neste país, as agências podem criar normas e essas normas técnicas passam a disciplinar uma determinada área ou setor da vida do país. Há um reconhecimento de que essas agências possuem uma maior legitimidade técnica para dispor sobre essas questões. Da mesma forma, nos Estados Unidos, as agências atuam como órgãos que vão dirimir conflitos de interesses em relação àquela área que elas regulam. Então, a doutrina assenta que essas agências possuem uma função quase legislativa, porque editam normas, e quase judicial, porque dirimem conflitos. Vale a pena também destacar que nos Estados Unidos, lá as agências se subdividem em duas espécies, as agências reguladoras e as agências não reguladoras. Como veremos logo em seguida, foi esse o modelo adotado no nosso país. Não obstante, é importante destacar que em outras partes do planeta, também foram criados entes com maior independência, que aqueles que já existiam na administração indireta, em formatos diferentes daqueles previstos nos Estados Unidos. Na Inglaterra, por exemplo, prevalecem os chamados quangos, que são, na tradução livre, seriam as organizações não governamentais quase autônomas. Essas entidades são entidades híbridas entre o Estado e a sociedade civil, que disciplinam determinadas matérias no âmbito daquele país, no caso na Inglaterra. Já em outros países, como é o caso da França, foram criadas as autoridades administrativas independentes. Mas, sem dúvida alguma, o modelo que mais influenciou o direito brasileiro é o modelo das agências dos Estados Unidos da América. Neste contexto, é importante que nós façamos uma diferenciação entre as agências reguladoras e as agências executivas no nosso país. Bom, é importante destacar que as agências executivas, elas têm uma previsão constitucional. Não há adoção dessa nomenclatura no texto da Constituição, mas, a partir da emenda constitucional número 19 de 98, foi prevista uma redação para o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal, onde foi possível à administração pública ampliar a autonomia gerencial de órgãos e entidades da administração indireta a partir da celebração de um contrato de gestão. Neste tocante, as agências executivas passaram, portanto, a ser criadas com esse objetivo de ampliar a autonomia das entidades da administração indireta. Então, podemos dizer que as agências executivas nada mais são que autarquias e fundações pré-existentes que passam por um processo de qualificação, e isso se dá a partir da elaboração de um plano estratégico de reestruturação e a partir da celebração de um contrato de gestão com a administração direta. Através desse contrato, serão previstas metas para que aquela autarquia qualificada venha a alcançar e, para tanto, também haverá a previsão de recursos financeiros, servidores e bens públicos que possam ser repassados a essas entidades, a fim de que elas possam ter sua autonomia ampliada. A ideia era de garantir uma entidade que atuasse com uma maior desenvoltura. Todavia, na prática, esse modelo não foi muito adiante. Praticamente, esse modelo das agências executivas no Brasil foi colocado de lado e há poucos exemplos no âmbito da administração pública de entidades qualificadas como agências executivas. Podemos citar, a título de ilustração, entidades como o Inmetro, a ADN e a ADA, que são entidades de fomento no âmbito da política de fomento regional. Essas entidades, elas, na verdade, são exceções que confirmam a regra. Aquilo que eu acabei de destacar, que esse modelo não foi muito levado em consideração, já que, 20 anos após a Emenda Constitucional nº 19, temos poucos exemplos para dar no tocante às agências executivas. Na prática, em que essas agências ganharam de autonomia? Muito pouco. Para dar um exemplo quase que isolado, houve a ampliação do limite de dispensa de licitação para essas autarquias qualificadas como agências executivas. No caso, o parágrafo único do artigo 24 da Lei 8666, diz que se a contratação for realizada por uma agência executiva, o limite para dispensa de licitação dobra. Então, isso talvez seja um dos poucos exemplos que nos permite perceber como essa ampliação da autonomia da agência executiva ocorre. Por isso, esse modelo realmente não é um modelo que a gente pode dizer como exitoso. Diferentemente, nós temos as agências reguladoras. Essas sim, podemos afirmar que estão presentes na realidade da sociedade brasileira. Entidades como a Anvisa, a Anatel, a ANAC, a ANS, a NTT, todas elas manifestam situações em que o ente regulatório interfere de uma forma muito forte na realidade de todos nós. Então, sejamos adeptos deste modelo ou críticos do mesmo, é inegável que as agências reguladoras fazem parte do dia a dia da vida das pessoas no nosso país. Neste tocante, é importante que a gente analise qual é a configuração jurídica de uma agência reguladora. Evidentemente que não poderíamos importar um modelo de outro país, no caso dos Estados Unidos, sem que houvesse a devida adaptação à realidade local, especialmente à ordem jurídico-constitucional brasileira. Assim, é importante que nós façamos uma análise como a agência reguladora no Brasil é, qual a sua natureza jurídica, como ela é criada, dentre outras questões. Neste contexto, eu gostaria de chamar a primeira pergunta do público. Eu gostaria de saber o que diferencia uma agência reguladora de uma autarquia tradicional. Bom, conforme veremos, a agência reguladora no Brasil foi criada como uma autarquia. Haveria, em tese, a possibilidade do legislador brasileiro ter criado uma nova espécie de entidade da administração indireta. Mas o modelo autárquico acabou sendo escolhido para as agências reguladoras. Evidentemente que há algumas peculiaridades das agências reguladoras que não estão presentes em todas as autarquias. É por isso que se diz que a agência reguladora é uma autarquia de regime especial. E em que consiste esse regime especial? O regime especial das agências reguladoras consiste basicamente em uma expressão que nós chamamos de autonomia reforçada. A autonomia reforçada das agências reguladoras pode ser claramente percebida a partir da presença de algumas situações. As situações que mais se destacam são as seguintes. Primeiro, a independência política dos dirigentes das agências reguladoras. O que isso significa? Significa que, diferentemente das autarquias tradicionais, em que o chefe do poder executivo pode nomear e exonerar livremente os dirigentes da autarquia, nas agências reguladoras, para que haja a garantia de maior independência de atuação desse órgão regulador, impõe-se que haja a previsão de um mandato fixo, que deve ser cumprido pelo diretor da agência, por esse dirigente, sem que haja a possibilidade do chefe do poder executivo exonerá-lo. Outra independência que faz com que essa autonomia seja reforçada é exatamente a autonomia técnica decisória. Vejam, enquanto em algumas situações as decisões tomadas pelas autarquias tradicionais podem estar sujeitas a controle por parte do poder executivo, mais precisamente pela administração direta, muitas vezes através da figura do recurso impróprio, não convém que as decisões técnicas das agências reguladoras estejam sujeitas a uma confirmação ou mesmo a possibilidade de revogação ou anulação por parte do chefe do poder executivo. Se isso acontece, isso praticamente esvazia o papel da agência, que é a de ser um órgão independente e que esteja servindo como ponto de equilíbrio naquela área objeto da sua regulação. Outra característica da agência reguladora que vai fazer com que essa autonomia seja reforçada é exatamente a independência normativa. A agência reguladora é criada com esse propósito de regular aquelas atividades que o Estado considera relevantes, que a sociedade considera importantes e que, portanto, precisam estar sujeitas a um disciplinamento. Então, a agência reguladora passa a ter autonomia para discorrer sobre o disciplinamento técnico daquela área que ela está regulando. E esse disciplinamento técnico deve ter prevalência sobre questões que venham a ser disciplinadas, por exemplo, pelo poder executivo ou mesmo pelo legislativo. Não se trata aí de falar de hierarquia de norma jurídica, e sim da competência atribuída ao ente regulador para tratar dessas questões técnicas. Também se destaca no tocante à independência das agências reguladoras a necessidade de se garantir a sua independência financeira. Quando se fala em independência financeira, evidentemente estamos destacando a necessidade da agência reguladora ter receitas próprias que lhe permitam atuar sem a necessidade de estar sempre recorrendo ao poder executivo. Aí, nesse caso, temos que fazer uma observação. No Brasil, as agências reguladoras ainda estão, nesse aspecto, muito aquém do necessário, do desejado, porque as dificuldades financeiras pelas quais as agências reguladoras passam muitas vezes lhes impedem de exercer uma atividade adequada. A falta de recursos, de pessoal, de estrutura de trabalho, tudo isso, evidentemente, que compromete a função reguladora atribuída a tais entidades. Vale a pena também destacar que a agência reguladora, ao ser uma autarquia, ela é criada por lei específica. Nos termos da Constituição Federal, essa lei específica deverá tratar única e exclusivamente acerca dessa temática, da criação desse ente regulador. No nosso país, cada agência reguladora tem sido criada por uma lei específica. Temos a lei da Anatel, a lei da ANEL, da ANP e por aí vai. Não há ainda uma lei geral, uma norma única que discipline todos os aspectos das agências reguladoras. Vale a pena ainda ressaltar que as agências reguladoras, elas têm legitimação para agir, evidentemente, desde que observados alguns pressupostos. A atuação da agência para ser legítima, evidentemente, que ela terá que ser uma atuação técnica, uma atuação que se limite aos aspectos técnicos daquela área que ela está regulando. Nesse sentido, as agências, elas tanto editam normas, as rules do direito norte-americano, como também elas editam atos administrativos em concreto, as chamadas orders do direito dos Estados Unidos. Tanto as ordens como as normas que a agência reguladora venha a dispor, terão, evidentemente, que se ater aos aspectos técnicos. E, evidentemente, isso encerra uma série de controvérsias e discussões, porque nem sempre fica muito claro se aquela questão que a agência reguladora está disciplinando ou se que ela está atuando, se se trata de uma questão técnica ou não. Então, estamos, muitas vezes, naquela zona cinzenta onde há uma certa incerteza. E, por isso, daí, muitas vezes, a necessidade de atuação do Poder Judiciário para intervir em questões como estas. Outro argumento que demonstra a legitimidade das agências reguladoras é exatamente a questão da escolha dos seus dirigentes se dar por critérios técnicos. Vejam só, é importante destacar que os dirigentes das agências reguladoras não são eleitos, diferentemente dos membros do Parlamento. Então, nós poderíamos dizer, a priori, que uma lei tem legitimidade democrática porque as pessoas elegeram aqueles que produziram as leis. Por sua vez, as agências reguladoras, seus dirigentes, não são eleitos pela população. Então, isso já geraria um déficit de legitimidade. Isso pode ser combatido a partir do momento em que se cumpra o mandamento legal que determina que a escolha dos dirigentes das agências reguladoras deve recair necessariamente sobre pessoas da área que vai ser regulada pela agência. Ou seja, alguém que já tenha experiência, conhecimento técnico comprovado naquela área que ele passará a regular. É importante destacar ainda que essa escolha realizada pelo chefe do Poder Executivo está sujeita ao controle legislativo a partir do momento em que é prevista a figura da sabatina que permite que o legislativo venha a aferir o atendimento ou não desse requisito técnico para definição de quem serão os dirigentes das agências reguladoras. Se as sabatinas estão sendo conduzidas da forma adequada ou não, essa é uma discussão que nós temos que também assumir e ter enquanto membros da sociedade. Mas o fato é que há a possibilidade de controle legislativo acerca da definição de quem são esses dirigentes das agências reguladoras. Outra questão imprescindível que deve ser pontuada é que a atuação das agências reguladoras é evidentemente que está sujeita a controle judicial. Essas entidades não estão no ordenamento jurídico previstas de forma solta, sem qualquer tipo de controle. Pelo contrário, tanto as manifestações unilaterais das agências, seus atos administrativos, como aqueles decorrentes do poder de fiscalizar as empresas, por exemplo, tanto essas atividades como também a própria atividade normativa da agência reguladora, tudo isso está sujeito ao controle exercido pelo poder judiciário. Também podemos dizer que as agências reguladoras estão sujeitas ao controle social. A ideia é que a população também tenha a possibilidade de exercer o controle sobre as atividades das agências reguladoras. Nesse caso, devem ser previstos mecanismos, alguns deles já existem, como por exemplo, as audiências públicas, as consultas públicas, ouvidorias, dentre outras iniciativas. É importante também que essas agências estejam imunizadas contra os riscos de captura. A captura ocorreria quando as agências, ao invés de atuarem de forma técnica, com a independência que delas se espera, elas estivessem sujeitas aos interesses, seja do mercado, seja do governo. É importante destacar que em relação a várias questões que dizem respeito às agências reguladoras, já há algumas definições estabelecidas na legislação posta. Mais precisamente, estamos falando da Lei Federal 9986, do ano 2000. Essa lei fixou alguns pontos que devem ser aqui comentados. O primeiro deles diz respeito ao mandato fixo dos dirigentes. Segundo o artigo 6º dessa lei, cabe à lei que criar cada uma das agências reguladoras definir qual será o prazo desse mandato fixo. Então, não há uma uniformidade. Cada lei pode definir um prazo para os dirigentes dessas agências reguladoras. Esses prazos, às vezes, são de dois, três anos. Isso vai variar de caso a caso. Outra norma que essa lei contempla é exatamente a previsão da não coincidência de mandato. Na verdade, o artigo 7º dessa lei estabelece que a lei de criação de cada agência disporá sobre a forma de não coincidência dos mandatos. Então, vê-se aí que esse instituto é consagrado na legislação. A ideia de que o mandato do dirigente da agência reguladora não coincida com o mandato do chefe do poder executivo. Por que isso? A ideia do legislador é que a agência reguladora seja uma entidade independente. Independente no sentido de que não haja uma associação direta daquela agência, da gestão daquela agência a um determinado governo. Então, por mais que um chefe do executivo tenha indicado um determinado dirigente da agência reguladora, não pode haver uma associação direta. De maneira que, mesmo que acabe o mandato daquele chefe do executivo, poderá haver a continuação do mandato do dirigente da agência reguladora. Inclusive, ele vai invadir, entre aspas, o mandato do próximo chefe do executivo, seja ele o presidente, o governador ou o prefeito, já que existem também agências reguladoras no âmbito estadual e municipal também. Então, há alguns doutrinadores que acham que isso seria inconstitucional, porque isso fere o artigo da Constituição que determina que o presidente da República deva exercer a chefia da administração pública, a direção da administração pública. Na verdade, esse entendimento é defendido por alguns doutrinadores, mas não vem sendo o entendimento majoritário. Outra questão que vale a pena nós comentarmos acerca das agências reguladoras, especialmente questões que estão definidas nesta legislação, na Lei 9986, do ano 2000, é exatamente a questão da quarentena. A quarentena, segundo o artigo 8º desta lei, é o impedimento do ex-dirigente da agência reguladora de exercer atividades em empresas que ele, até pouco tempo atrás, estava regulando, fiscalizando. Então, ao terminar o mandato do dirigente da agência reguladora, ele fica em um período de quarentena, um período sem que ele possa desenvolver atividades junto a essas empresas daquele setor que ele até então vinha regulando. Essa ideia é a de impedir a prática do tráfico de influências, que ocorreria, certamente, se fosse permitido que alguém que até um dia regulava determinadas empresas, no dia seguinte pudesse trabalhar em uma dessas empresas. Neste tocante, é imprescindível que essa pessoa receba uma compensação financeira por isso. E, portanto, a legislação, lá no artigo 8º, define que durante um período de quatro meses, essa pessoa irá receber a remuneração que lhe correspondia quando no exercício do cargo, por parte da agência reguladora. Então, é algo que a sociedade acaba tendo que pagar para evitar um mal muito maior. Outras questões a respeito da agência reguladora devem ser aqui destacadas. Neste contexto, nós podemos falar sobre a função quase legislativa das agências reguladoras. Vamos também falar sobre a função quase judicial dessas entidades. Vamos verificar até que ponto elas podem editar normas e substituir a lei, até que ponto elas podem decidir essa decisão, substituir o poder judiciário. Será que é exatamente assim? Antes, gostaríamos de chamar a próxima pergunta feita pelo público. Por que as normas produzidas pelas agências possuem legitimidade? Bom, para responder essa pergunta, teremos que entrar, talvez, no tema central das agências reguladoras do nosso país, que é exatamente a função normativa desses entes. Neste tocante, existe ainda uma certa polêmica. Na verdade, existem divergências muito fortes entre os doutrinadores do direito administrativo. Há aqueles que reconhecem que a agência reguladora, na verdade, só podem exercer uma atividade normativa muito próxima daquela atividade atribuída, tradicionalmente, à administração pública, próxima, portanto, àquele famoso poder regulamentar. Ou seja, seria uma atividade que está posta de forma infralegal. Ou seja, sempre há a necessidade de você, ao criar uma norma, utilizar como fundamento de validade dessa norma uma lei pré-existente. Por sua vez, há doutrinadores que adotam uma concepção muito mais ampliadora do poder normativo. Neste tocante, haveria praticamente a possibilidade das agências, ao tratarem de questões técnicas daquela área objeto de sua regulação, para substituir, inclusive, a própria lei. Assim, como vemos, existem muitas divergências e desentendimentos no âmbito da doutrina acerca da extensão do poder normativo desses entes. Se, de um lado, há aqueles que praticamente reduzem a agência reguladora a entidades administrativas tradicionais, que, na verdade, nada mais fazem do que tecer considerações sobre como a lei deve ser aplicada. Por outro lado, há também aqueles que querem da agência reguladora poderes praticamente ilimitados. Neste contexto, talvez o equilíbrio seja a medida exata para definirmos exatamente qual é o alcance do poder normativo das agências reguladoras. Assim, vale a pena a gente trazer à tona uma discussão em torno da crise da legalidade. Durante muito tempo, havia uma convicção no seio da sociedade de que a lei seria suficiente para resolver todos os problemas da sociedade. E isso perdurou durante muitos séculos. Durante o século XX, viu-se que a lei não tinha condições de resolver todos os problemas, de tratar de todas as soluções para os problemas da sociedade. Especialmente com o crescimento desmensurado do Estado. O Estado passa a intervir nas mais diversas situações e nem sempre o poder legislativo tem a agilidade e a capacidade de tratar dessas questões, muitas vezes questões de ordem técnica. Daí a necessidade da existência de órgãos como as agências reguladoras tratarem dessas questões. Mas a pergunta que se coloca é qual é o limite desse poder normativo. Reconhecida a incapacidade da lei, do parlamento, de tratar dessas questões, vale a pena discorrer que existe uma teoria chamada de deslegalização. Essa teoria não é apenas tratada no nosso país. O jurista português Canotilho, por exemplo, destaca que há a deslegalização quando uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria, ela rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa matéria possa vir a ser modificada por regulamento. Vamos explicar o que significa isso. Uma determinada questão que a Constituição atribui a um determinado ente para que ele venha a legislar sobre aquela matéria, esse ente, através do parlamento, pode decidir, por lei, que aquela matéria deva ser disciplinada por um órgão regulador. É isso que vem acontecendo no nosso país. Por exemplo, a lei que cria a Anatel, dá à Anatel poderes para que ela venha a disciplinar essa matéria. Então, existe uma espécie de transferência daquela matéria que, a princípio, caberia ao legislador para o órgão administrativo. Essa concepção advém de uma compreensão de que é a administração pública que tem melhores condições para acompanhar as constantes mudanças na sociedade e, principalmente, em se tratando de questões de ordem técnica, como é o caso das telecomunicações, da energia elétrica, dos transportes, petróleo, todas essas situações não poderiam estar sujeitas exclusivamente a normas genéricas estabelecidas pelo legislador. Muitas vezes, há necessidade do órgão regulador tratar de questões minuciosas, de detalhes, que isso escapa ao conhecimento do parlamento. Nesse aspecto, as agências reguladoras receberiam do parlamento uma autorização para que tais matérias viessem a ser definidas por esses entes que atuam como agências reguladoras. Outra questão que deve também ser pontuada diz respeito à existência ou não de matéria reservada à lei. Quando a Constituição diz que aquelas matérias somente podem ser disciplinadas por lei, aí sim não haveria a possibilidade de haver essa deslegalização. Por sua vez, ao contrário do censo, se essa matéria não estaria dentre aquelas reservadas à lei, haveria, portanto, a possibilidade dessa transferência se dar por decisão do poder legislativo. Outra questão que temos que enfrentar é exatamente as diferenças entre o poder regulador e o poder regulamentar. Na verdade, se tratam de poderes distintos. O poder regulamentar é aquele previsto no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, que determina que cabe ao presidente da República sancionar as leis, mas aí vem a parte que nos interessa, e editar decretos para fiel execução da lei. Esse, sim, é o papel do poder regulamentar. É trabalhar com a lei pré-existente e detalhar de que forma essa lei vai ser aplicada, operacionalizada. Isso se dá através da figura do decreto, especialmente o decreto regulamentar. Todavia, o poder regulador é um poder diferente. Na verdade, é o poder que é atribuído por lei às agências reguladoras, a fim de que elas normatizem, tecnicamente, uma determinada área da economia, da vida do país. Lógico que o poder regulador pressupõe, como veremos, não apenas a prática de atos normativos, mas também de atos de fiscalização, dentre outros. A questão que se coloca, portanto, é quais são os limites desse poder normativo das agências reguladoras. Isso, evidentemente, teremos que evoluir. A sociedade, a comunidade jurídica está se debruçando sobre essa questão há quase 20 anos, mais ou menos. E temos evoluído, mas não há ainda uma resposta pronta e acabada. Fato é que a administração pública ainda está sujeita ao princípio da legalidade. A ideia de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Essa é a concepção geral. Todavia, existem situações que as agências reguladoras disciplinam que, de forma, muitas vezes, até reflexa, atinge a população. Lembremos, por exemplo, das regras que a ANAC passou a definir no tocante às bagagens que podem ser transportadas nos aviões. Evidentemente que essas regras valem para as concessionárias de linhas aéreas, as empresas de aviação, mas isso, lógico, que vai afetar toda a população brasileira que faz uso da aviação civil. Então, há ainda uma dificuldade de identificação de quais sejam esses limites. Mas, certamente, algo que é certo, que pode ser garantido, é de que as agências devem disciplinar questões de ordem técnica. Outra questão, outro assunto que deve ser aqui debatido é exatamente sobre a função quase judicial das agências reguladoras. Como nós já vimos, nós adotamos um modelo de agências reguladoras que foi, de certa forma, importado dos Estados Unidos. Lá, boa parte das questões que dizem respeito àquelas áreas que são objeto da regulação, essas questões são dirimidas perante o órgão regulador. Não há, nesse caso, uma cultura de ajuizamento de ações perante o Poder Judiciário. E, muitas vezes, isso sequer é possível, porque já há uma exigência de que você tenha submetido aquela questão ao órgão administrativo competente. No nosso país, existe uma tradição diferenciada, que é exatamente a tradição de levar ao Judiciário todas as demandas da sociedade. Especialmente com a adoção do princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário. Portanto, não poderia uma determinada matéria deixar de ser levada à apreciação do Judiciário. Isso, evidentemente, não tira da agência reguladora a possibilidade de resolver conflitos de interesse. Pelo contrário, o ideal é que a sociedade cada vez mais recorra a essas agências para dirimir os seus conflitos e, evidentemente, como essa decisão se dá no âmbito administrativo, aqueles que não se sintam confortáveis com aquela decisão poderão recorrer ao Judiciário. A questão que se coloca é exatamente a seguinte, quais são os limites da intervenção judicial sobre os atos praticados pelas agências reguladoras. Certamente, se dissemos que o Legislativo não tem legitimidade técnica, conhecimento para decidir sobre essas questões e normatizá-las, também é verdade que o Judiciário não é especializado nas matérias que são colocadas à sua decisão. Todavia, o Judiciário pode e deve controlar os atos praticados pelas agências à luz do direito vigente, ou seja, o controle se dá à luz da juridicidade. Se aquela agência seguiu as normas postas, se os princípios da administração pública, por exemplo, estão sendo respeitados. Então, podemos afirmar que as agências, sim, podem atuar como órgãos que vão resolver conflitos na esfera administrativa, mas isso não impede que, eventualmente, haja a possibilidade de propositura de ação judicial. Neste tocante, é importante que a gente perceba que as agências reguladoras no nosso país, elas vêm cada vez mais ampliando o rol de atividades que elas regulam. Se no primeiro momento as agências passaram a ser criadas para regular atividades que o Estado estava deixando de exercer diretamente, percebemos que isso, agora, não é mais uma verdade absoluta. Neste contexto, eu gostaria de chamar a próxima pergunta. Todas as agências reguladoras brasileiras atuam na regulação de serviços públicos concedidos aos particulares? Vejam, em relação a essa pergunta, é importante destacarmos que há agências reguladoras que, de fato, têm esse propósito manifesto. A administração pública, ela deixa de exercer aquela atividade diretamente, através de suas empresas estatais, ela privatiza, às vezes, essas estatais, abre aquela atividade para a iniciativa privada, celebra contratos de concessão e esses contratos, evidentemente, terão que ser fiscalizados. E, da mesma forma, essas empresas concessionárias deverão estar sujeitas às normas definidas pelo Estado. E quem faz isso atualmente são as agências reguladoras. Então, há muitas agências reguladoras criadas com esse objetivo, que é o de regular atividades que, agora, estão entregues à iniciativa privada, a partir das concessões. Neste tocante, teríamos os exemplos da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANTT, de Transportes Terrestres e da ANTAC, de Transportes Aquaviários. Todavia, também temos que destacar o papel exercido por algumas agências reguladoras que tratam de outras questões. Neste tocante, destaquemos o papel da Agência Nacional de Águas, a ANA, que tem como objetivo disciplinar o uso de um bem público, que é a água. A outorga do uso da água passa a ser disciplinada pela ANA, a Agência Nacional de Águas. Também temos uma agência reguladora que vai tratar de um monopólio estatal, que é o petróleo. Neste caso, a ANP também é exemplo de agência reguladora, que não foi criada para disciplinar serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Ainda temos alguns exemplos de agências reguladoras criadas para que o Estado regule atividades econômicas de relevância social. É o caso das agências reguladoras Anvisa, ANS e Ancine. Vejam que essas agências não disciplinam a prestação de serviço público, nem tampouco o uso de bem público ou de monopólios. O que essas agências fazem é disciplinar atividades que são exercidas pelos particulares, como é o caso, por exemplo, da ANS, que disciplina os planos de saúde no nosso país, que é uma atividade essencial à população. Neste tocante, a Anvisa vai tratar também de questões como a comercialização de produtos, de medicamentos, e isso é algo que interfere diretamente na saúde pública. Do mesmo modo, a ANS, a Agência Nacional do Cinema, vai ter como objetivo maior fomentar a indústria cinematográfica no nosso país. Portanto, é mais um exemplo de agência reguladora, que não tem como objetivo regular serviços públicos concedidos aos particulares. Podemos ainda destacar que as agências reguladoras podem ser classificadas a partir de outros critérios, que são, no caso, quanto ao número de atividades que ela regula e também quanto ao âmbito de sua atuação. Assim, em relação às atividades que as agências regulam, elas podem ser classificadas em dois grupos. Temos as agências setoriais e as agências multissetoriais. As agências setoriais, como o próprio nome indica, são aquelas que atuam em um único setor, aquelas que regulam uma única atividade, ou pelo menos uma atividade principal. É o caso da Anatel, que regula as telecomunicações. É o caso da ANEEL, que regula a energia elétrica. É o caso também da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula exatamente esse tipo de serviço. Por sua vez, há também no nosso país as chamadas agências multissetoriais. Essas agências, elas regulam diversas atividades, muitas vezes atividades que não têm entre si muito contato. Neste caso, é mais comum que essas agências multissetoriais estejam no âmbito dos estados e dos municípios. Muitas vezes, por uma questão de economia, de praticidade, o estado ou município resolve criar uma única agência reguladora, por exemplo, de todos os serviços concedidos. Então, isso faz com que aquela agência tenha uma atuação multissetorial. A propósito, vale também destacar que não há agências reguladoras, portanto, apenas no âmbito da administração pública federal. Temos, assim, outro critério para classificar as agências, que são exatamente quanto ao âmbito de atuação desse ente regulador. Temos, no nosso país, as agências reguladoras federais, que são dez as agências, que nós já fizemos referências a elas. Temos as agências estaduais, cada estado tem, no mínimo, uma agência reguladora. E temos também algumas agências reguladoras municipais. O último assunto que nós vamos ver hoje, em relação ao tema agências reguladoras, é exatamente quanto aos poderes que essas agências possuem. Ou, como queiram alguns, quais são os seus encargos, quais são os seus deveres. Na verdade, o nome agência reguladoras é um tanto quanto enganoso, à medida em que você pense que ele serve apenas, esse ente serve tão somente para regular atividades. Certamente, a atividade de regulação daquele setor pressupõe a edição de normas jurídicas, de caráter técnico. Então, essas normas jurídicas consistem, certamente, naquela atividade da agência reguladora que mais se destaca. Todavia, seria absolutamente inútil a definição dessas regras para aquela atividade regulada, se não houvesse, em seguida, a prática de atos administrativos de caráter fiscalizatório. A agência reguladora, ela tem que manter uma estrutura para aferir se os entes regulados estão ou não seguindo as diretrizes definidas pelas normas das agências reguladoras. Vale destacar também que essas normas têm a natureza de resoluções. Por quê? Porque elas são editadas por órgãos colegiados, no caso, a diretoria da agência reguladora. Então, as resoluções das agências reguladoras, elas estabelecem comportamentos que devem ser observados, padrões técnicos que devem ser levados em consideração, e eles precisam, esses padrões, essas normas precisam ser submetidos a um controle, a uma fiscalização, a fim de que se possa verificar se os entes regulados estão respeitando todas essas normas. Neste tocante, é importante a gente fazer uma denúncia da dificuldade que as agências reguladoras no nosso país estão tendo para cumprir essa função fiscalizadora, especialmente diante da pequena quantidade de cargos criados na estrutura dessas agências. Ou, às vezes, os cargos são criados, mas não são providos. Então, há necessidade da administração pública estruturar melhor as agências reguladoras no tocante aos seus quadros de fiscalização. Também é da atribuição da agência reguladora realizar os procedimentos licitatórios necessários à concessão de serviços públicos, quando se trata, evidentemente, de uma agência reguladora que tem o papel de regular serviços públicos concedidos. Então, cabe à agência fazer essas licitações, não só também de serviços públicos, mas também, em alguns casos, como o que acontece no âmbito da ANP, leilões na área do petróleo. Então, esses órgãos reguladores é que vão realizar, conduzir esses procedimentos de licitação. É importante destacar que as agências reguladoras atuam em um contexto em que os particulares, em geral, vão atuar em regime de concorrência, de competição. E, portanto, a licitação se faz necessária para definir quais são os particulares que passarão a ter a possibilidade de exercer aqueles serviços e atividades. Outra atividade, outra atribuição da agência reguladora é, portanto, celebrar contratos com esses particulares que vencerem as respectivas licitações. Então, a agência reguladora vai celebrar, muitas vezes, contratos de concessão com esses particulares. E esses contratos de concessão podem prever também, e normalmente o fazem, multas, penalidades que possam ser aplicadas aos entes concessionários que não venham a cumprir essas normas contratuais. Então, é importante também que a agência reguladora fiscalize não só as normas que ela é dita de forma geral, mas também os contratos de concessão de serviços públicos. Quando a agência reguladora percebe que o particular, que os entes regulados não estão cumprindo as determinações, sejam das resoluções ou dos contratos, a agência reguladora vai ter que apurar esses fatos e, eventualmente, aplicar medidas punitivas. Isso se faz necessário para garantir a obediência a essas normas definidas pelas agências. E temos também a possibilidade da agência reguladora, como dissemos, atuar como ente que vai dirimir conflitos de interesse no âmbito da administração pública. Então, essa atividade, chamada por alguns de atividade quase judicial, também deve ser desenvolvida no âmbito da agência reguladora. Portanto, nós concluímos a quarta aula do nosso curso, modelos de administração pública, falando sobre uma das principais decorrências do modelo gerencial, que é a agência reguladora. Na próxima aula, na aula 5, falaremos sobre as parcerias na administração pública. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Acesse aí, tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet.